Eu torço que Parnaíba consiga ser inserida nesse contexto, esperando os sorteios das sedes da Copa do Mundo e ser inserida nesse contexto para que aqui a seleção que venha na pré-temporada possa desfrutar do carinho dos piauienses, das belezas naturais do Piauí e do espírito dos desportistas da nossa terra com a infraestrutura daqui até a Copa de 2014 ela estará contenta, ainda melhor para abrigar eventos como esse e eu tenho certeza que Parnaíba estará entre essa cidade